Filhos, dúvidas de oficina, já estavam me cobrando, saudade, aquela coisa e tal. Bom, estamos aqui na Target Race, se você não conhece, aqui está o Instagram dela, o site também, entre em contato com eles, você tem sua moto aí, vamos fazer uma revisa com o Padre Helio, certo? Liga para o Padre, você conhece o Padre? Padre, Steve Segal, Kiko Loureiro. Não é igreja, mas o Padre está aqui. Está aí, né? Você quer se apresentar um pouco, Padre, fala do teu... Não, o vídeo já apresenta tudo. Beleza, então tá bom. Bom, eu separei aqui as perguntas, fez o seguinte, só para você entender, como está a pergunta? Às vezes tem um que está mandando no direct, esquece de mandar coisa no direct, está a pergunta, ou análise de queda, enfim. E no e-mail também, às vezes acontece, esquece o e-mail, eu estou pegando do vídeo, então, por exemplo, comentário aqui embaixo, você comenta a sua dúvida, e a que tiver mais like, eu estou puxando para vir aqui no vídeo e tirar essa dúvida para vocês, por quê? Porque tem mais like, significa que a galera tem mais dúvida, né? Ou, óbvio, às vezes eu passo o olho assim, vejo, essa aqui é top, eu trago também, tá? Mas eu estou usando como a que tem mais like. Maravilha? Bom, Padre Helio, eu vou começar aqui então, vamos embora. Matheus Pereira, fala Durva, fala Padre, minha dúvida é, três pontinhos, usar óleo 100% sintético em motos de qualquer cilindrada que utiliza semissintético, traria algum benefício geral ou seria apenas elas necessárias? Interrogação, calma. Eu tenho uma Fesa 250 2019 e eu estou pensando em começar a utilizar o Castrol Power One Racing 10 W40. Olha, eu sempre faço a sugestão de usar o 100% sintético. Claro que o 100% sintético tem um controle melhor de temperatura, redução de atrito, ele é mais caro porque ele realmente é melhor. Mesmo em moto que usa semissintético? Pode colocar, não vai. É porque tinha, no passado, o pessoal que usava a moto dois tempos, que o óleo ia só para lubrificar câmbio e a embreagem. O óleo dois tempos que lubrificava, lubrificia o motor dois tempos, né? E aí elas usavam o óleo mineral só para câmbio e embreagem, na hora que punha um sintético, o redutor de atrito era tão eficiente que patinava a embreagem. Mas hoje, as motos todas, Yamaha, Honda, elas já pedem para usar o semi, no mínimo semi. Então, passar para o 100% é muito bom. Só traz benefício, não traz dano nenhum para a motocicleta. Qualquer cilindrada. Qualquer cilindrada, pode colocar. Tá, maravilha. Não é jogar dinheiro fora, tá? Não é, né? Vai ajudar, redução de atrito é melhor, o controle de temperatura é melhor, é tudo melhor. Tá, e segue, por exemplo, para usar 100% sintético? Se a fábrica pede 10,40, passa para o 10,40 a 100% sintético. Maravilha. Não muda a viscosidade. E pode seguir o tempo do manual, né? Sim, sim. O pessoal fala, ah, pois 100% sintético pode duplicar a quilometragem. É o que a fábrica recomenda. Se está lá, troca o óleo a cada 5 mil, a cada 5 mil, a cada 10 é a cada 10. Porque às vezes o cara gastava 40, gasta 80, agora dá para duplicar. É, não, não. É o que a fábrica recomenda. Tá, entendi. Maravilha. Então, vai que vai. O cara tiver sede e falar, malandro, eu quero botar 100% sintético. Vai, é bom. Bom. Até mesmo porque tinha uma época que a gente chegava os 300V da moto, o cara, uuuh, não tem jeito que vou banhar. E a moto tendia, a moto tendia, correu a etapa, o cara, você vai fazer com esse óleo? Ah, não sei. Opa, peraí, ó. Vai que vai. Porra, dois cavalos. Mandava 3, 4 mil na motoquinha. Mas tá bom. Você vê como dá certo. Bom, o Victor Godino. Mudança de passo de corrente. O Victor Godino é o que tinha a Bandits, a R1. Uuuh, tá. Ó, luxinho. Todo vídeo. Conhecido já. Todo vídeo tá aqui, viu? Então, beijo. Ó, mudança de passo de corrente. Ou quantidade de elos. Quando fazer, recomenda. Ó, eu vou separar porque são duas perguntas, tá? A quantidade de elos, quem determina é o tamanho da coroa e do pinhão. E claro, se você alterou, você turbinou sua moto, pôs uma balança alongada, você vai colocar uma corrente maior com mais elos. E se você não fez isso, a balança da moto é original, porém você colocou uma coroa maior, uma corrente maior. Ah, eu quero final, coloquei uma coroa pequenininha. Precisa de uma corrente menor. Tá? Então, a quantidade de elos é a moto que pede. Mas... Conforme a configuração que ela está. Mas assim, Padre, é... Uma corrente maior, você troca uma coroa, enfim, pra manter o mesmo eixo, não é? Manter a posição do eixo da roda traseira sempre no meio. Sim. Tá? O porquê disso? Mais ou menos no meio. Porque você tem um pouco de regulagem pra frente, se põe uma coroa um, dois dentes maior. Boa. E um pouco de regulagem pra trás, ou pra pôr uma coroa menor, ou por desgaste. Certo. Você tem pra esticar. Boa. Tá? Então, isso é a sua dúvida em relação ao elo da corrente. Elo de corrente é tamanho dela. Ela é mais comprida ou mais curta. Eu vou até fazer uma observação, pô, geralmente por experiência, se eu não me engano, a 6 é 108 ou 110. É, eu não lembro, eu preciso olhar no site. Bom, enfim, eu sei que, por exemplo, ela é original 1543. Você mantendo os 110 elos, você consegue usar 1542, 1544 e 1543. Sendo a 42 vai, ela tem sete marcações ali na balança. Pula dois tracinhos pra cá. A 43 mantém no meio e a 44 pula dois tracinhos pra frente. Fica mais ou menos assim. E aí você interfere no entre-eixo. Quanto menor o entre-eixo, mais rápido ela fica de duas trajetórias. Quanto maior o entre-eixo, mais estável ela fica de reto. E aí você consegue utilizar até três coroas. Agora é lógico, mesmo a corrente original. Se você trocar o pinhão, aí você consegue até trabalhar dois vezes a coroa e tal. Então cabe um pouco ainda com o elo original. Eu até tava batendo um papo com ele uma época, porque eu tava em dúvida em usar uma outra relação. E aí, nessa que eu não queria ficar tão pra frente assim, você me sugeriu. Pô, vamos ter que usar duas correntes, então. Pra gente manter o padrão que você tá usando. Que você gosta dessa... Pra manter o entre-eixos. Então, tem uma série de fatores aí, mas dá pra manter o original que tá no manual e vai que vai. E aí tem o passo da corrente também. É. O passo da corrente, a largura da corrente. Isso é resistência. É o que ela aguenta de torque, força. Então você pega uma corrente 520, ela é mais fininha. Tem as 525 e a 530. Então, você tem uma 636. Ela vem com 525, um exemplo. Ela vem com 520. É, não, um exemplo. Ah, tá. E você fala, eu quero baixar pra 520. Vamos dar o exemplo da 1000, então. Uma S1000RL. Ela vem com a corrente 525. Aí você fala, pô, eu quero pôr uma 520. Aí, o porquê se põe 520 em competição? Porque é mais leve e como ela é mais estreita, a coroa e o pinhão também são mais finos. O atrito é menor. Então você perde menos potência por atrito. Da corrente, coroa e o pinhão. Aí o conjunto fica mais leve. Além de ficar mais leve. Então você tem menos atrito e menos peso. Tudo de bom pra competição. Lucho. Porém, você não pode pegar uma S1000RR, não é S1000RR só, tá? Qualquer 1000. Tá. Sred, CBR, ZX10. E pôr uma corrente 520 qualquer. Tem que ser uma corrente 520 alto torque. Tem que estar na especificação lá da corrente que ela suporta uma 1000 cilindradas. Tá. Tá. O importante é fazer. Quer vender o retentor tal, caralho. É, o retentor é pra reter a lubrificação, mas é a resistência do aço. Então não tem nada com o retentor até. Falei aqui. O retentor é importante, porque ele retém a graxa lá dentro. Tá. E ele tem que suportar a velocidade que ele vai atingir. Perfeito. Então ele tá projetado pra uma moto que vai a 200 por hora e depois vai ser colocado numa que dá 320. Certo. Então ele precisa suportar esse atrito, essa temperatura que vai ser gerada. Tá. Então, toma cuidado. Vai trocar o passe? Pô, legal. Quero performance. Aliviar peso. Atrito. Roubar menos potência do motor. Tá certinho. Vamos passar pra 520. Mas toma cuidado pra comprar a corrente que suporta o torque certo. Se vai colocar numa 1000, tem que ser uma corrente 520 para motos de 1000 cilindrada. Ela é bem mais cara do que a corrente normal 520. Tá. Mas tem que ser ela, senão ela esfora. Maravilha. Ô padre, eu não sei. Eu tô me lembrando aqui um negócio. A meia 75 antiga era 525, não é? Eu acho que era. Porque eu lembro que a meia era 525 e você colocou 520. Você falou assim, vamos colocar uma 520 que vai ficar um luxo aqui. Se eu não me engano, as mais antigas eram 525 e o pessoal passava pra 520. Não, você passou também a mim. Eu me lembrei agora. Mas tá bom. Maravilha. Bom, então é isso aí. Vamos pro próximo. André Andrade Israd. O padre, é Israd 750? É Israd 750? É. O Israd não é o modelo da moto, né? Eu sei. É o sistema de admissão de ar que ela tem. Tá ligado. Mas como é que fala quando você fala sobre Israd, Israd? Ah, meu, cada um fala de um jeito. Maravilha. Então deixa os dois. Tá, tranquilo. Israd pra quem gosta de Israd e Israd pra quem gosta de Israd. Pronto. Tá, maravilha. Aqui, ó. Falando da beleza, troca de fluidos de freio em moto com ABS. Tem algum macete diferente? Uma primeira interrogação. Tá. Quer já responder assim? Quer ir pro Bate e vou já? Tá. Me falaram sobre uma sangria eletrônica, porém desconheço. Meu amigo trocou o fluido de uma 10, ZX10, porém a roda dianteira está rodando pesada. Falaram que é devida a essa sangria eletrônica que não foi feita. Isso é verdade? Tamo junto. Au. Que é o... Au. É, tá. Vamos lá. Assim, tem modelos de moto que exige a sangria eletrônica. O que é a sangria eletrônica? A sangria eletrônica, em alguns modelos, é você fazer a bomba funcionar na hora de sangrar. Então, tem motos que não exigem que eu conecte um scanner pra fazer isso. Vou dar um exemplo, as R1150GS da BMW, aquelas R1150 ainda, mais antigamente. Então, você tinha que colocar um funilzinho lá na bomba, cheio de fluido, abrir um sangrador na bomba, depois fazer um procedimento lá na pinça de freio, e esse funilzinho estava cheio de fluido, ia descendo, a gente ia apertando o manete de freio, o pedal de freio, e a bomba ia acionando nesse momento que a gente acionava os freios. E o fluido que estava nesse funil conectado direto na bomba ia descendo para o sistema de freio. É uma sangria eletrônica, porque a bomba está sendo acionada para levar o fluido para o sistema. Outras motos exigem o scanner, que é plugar o nosso computador de diagnóstico, na tomadinha de diagnóstico da moto, e falar lá para a bomba, ó, aciona aí. Aí, o computador faz a bomba ser acionada, e eu fico dando os comandos no pedal de freio, no manete de freio, para fazer a sangria. Isso realmente existe, e é necessário. A Lei Davidson exige, Triumph exige, BMW exige. Tem modelos de moto que não exigem a sangria eletrônica. Fala para você fazer o procedimento normal. Então, depende do modelo da moto. Agora, me fala uma coisa. Eu sei que tem um... Estou sentindo aqui na pergunta dele. Eu sei que tem um flexível do ABS, certo? Se você deixar entrar ar ali, fodeu também, né? Não tem uma parada dessa aí. É, é assim, o sistema de freio inteiro, o flexível que vai da bomba... Porque eu vi quando você desmonta o instrumento, pelo amor de Deus, quando você desmonta, vai aqui, volta outro, vem e sai... É, é bem longo. Não pode ter bolha em lugar nenhum. Em nenhum dos flexíveis, e nem dentro da bomba, e nem dentro das pinças, nada. Por quê? O ar... Se vocês quiserem fazer um teste em casa, pega uma seringa... Os caras gostam disso, hein, Padre? Os caras gostam disso. Não vai pôr a agulha e pôr o dedo na ponta da agulha. Tira a agulha. Estraga só a seringa sem agulha. Encha ela de ar. Tampa e aperta. Você consegue comprimir o ar. O êmbolo lá da seringa vai para dentro, você tira o dedão e ele volta sozinho. Sim, mas é pouco. Porque você comprimiu o ar. E ele voltou. Agora, encha ela de água e tenta fazer o mesmo. Se a água não vaza, o êmbolo não vai nem um milímetro para dentro. Entendi. Por quê? A gente chama de calço hidráulico. O calço é por um toco, um calço segurando. Só que esse calço é hidráulico. É a água que está calçando o êmbolo da seringa. Porra, então por isso que quando eu tenho esse arzinho, fica aquele chumbo longo. É. O freio é hidráulico. É hidráulico. Então só pode ter fluido hidráulico lá dentro. Ar não. Uma bolsinha de ar que tem, a bolsinha se comprime. E aí ao invés de você fazer a pressão no manete para fazer a pastilha prender o disco, você fica apertando a bolsinha de ar. Luxo. Então a sangria é muito importante e não pode ter nada de ar em nenhuma parte do circuito de freio. Então se tiver que fazer eletrônica, tem que fazer? Tem que fazer. Depende do modelo da sua moto. A 10 tem que fazer eletrônica? A 10 tem como fazer. Se não tem, dá para fazer mecanicamente sem o computador também. Ela não exige. Não é obrigatório. Tá, maravilha. E aí, foi da roda pesada, agora não sei. Então, a roda pesada já, a não ser que tenha alguma coisa no manete já acionando. O pessoal gosta de pôr aqueles manetinhos esportivos e alguns manetinhos ficam já empurrando o pistãozinho da bomba de freio. E aí fica acionando o freio o tempo todo. Então presta atenção, arranca o manete da moto, vê se a roda solta sem o manete. Soltou, é o manete é o problema. Põe o manete original que acabou o seu problema. Não soltou, aí tem que ver, eixo de roda se está bem posicionado. Às vezes desmontaram a roda, na hora de montar, os espaçadores ficaram um pouquinho deslocados. Então, aí precisa conferir. Pegou um buraco, o disco dá aquela empenada também. Pinça de freio, pastilha empenada, tem muitas coisas. Aí tem que procurar um técnico para dar uma analisada. Você conhece alguma oficina, padre? Não conheço. Tá, maravilha. Aí é o seguinte, é assim, ó. É o professor Karazay, com dois Zs. Durval, pergunta aí, tu pára, que é você. Difusor de escapamento pode desregular a injeção ou outra coisa? Pois, às vezes, está aberta diretão e fecha, ou às vezes, fecha original. Sucesso para vocês dois aí, filho. Tio Guedinho, não colocou, mas é nóis. Tio Guedes? Ó, pode não. Vai interferir, vai estragar, não é bom. Por quê? O que é o difusor de escapamento? O difusor que o pessoal está colocando agora é assim. Eles pegam um ponto do escapamento, abrem um buraco. O engenheiro desgraçado fica lá três anos desenvolvendo o escapamento da moto. Mas isso aqui nasce aqui, não é? Nasce aqui, não é? Nasce aqui. Não, tem no mundo inteiro esses engenheiros. Mas o cara tem freira no dedão, não é possível. Ele tem freira no pé, não é possível. É assim, é legal, tá? É legal de ver. Você vai lá, aperta o botãozinho, aperta o botãozinho, faz barulho. Aperta o botãozinho, some o barulho. Pô, é legal, é bacana de ver funcionar. Só que assim... Os caras fazem os carros também. É, eu fui numa oficina de carro, o cara fazendo isso em umas Mercedes Zero, eu queria pendurar o pescoço do cara, metendo uma sarícola. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora. Mas, ó, teve um vídeo que nós falamos de remapeamento. Escapamento. Escapamento é foda, viu? Então, lembra do vídeo que a gente falou do remapeamento? Por que nós tínhamos que remapear? Porque o escape aumentou o fluxo de ar. Se você esvazia, o escapamento não está lá esvaziando o motor, pegando todo aquele ar sujo da queima e jogando fora? Se ele esvazia o motor com maior eficiência, ele abre espaço para uma maior admissão. Então, entra mais ar. Então, o fluxo de ar fica maior no motor. Se você tem um fluxo de ar maior, você precisa de mais combustível, de um fluxo maior de combustível. E aí, é o Power Commander, Rapid Bike, Bazar, os módulos auxiliares, ou o remapeamento do módulo da moto ou a eletrônica race. Para ver a necessidade, né? Ver, passar uma sonda lâmbida e tal, e verificar a necessidade. Sonda lâmbida é o narizinho do escapamento, tá? Que fica medindo se tem... Foda-se! É automático, é? Não pode se querer. É que o peito que estou aqui, mas tem que querer. É que quando você for da soma, começou a respirar, eu já... Não, é assim, fica tranquilo. A sonda é o narizinho do escapamento. Então, ela fica sentindo se sobra ou se falta oxigênio no escapamento, tá? Então, se sobra oxigênio, é porque o fluxo de ar está muito grande e o de combustível está pequeno. Ela avisa o módulo e o módulo fala, deixa comigo, eu resolvo. E manda mais gasolina. Só que ele tem um limite. Quando chega... Você não aguentou a decidir? É o seguinte, eu não sei se assistiu o Johnny English 3, com o Mr. Bink, ele está na reunião com os carros, aí ele começa a apertar a cadeira aqui sem querer, ele desce tudo a cadeira, sobe, daqui a pouco ele está com a perna aqui. Eu me lembro dessa merda agora. Foi mal, padre, vai lá, vai no escapamento. Vai, vai, vamos no escapamento. Vai no escapamento. Vai no escapamento, olha aí. Então, você precisa compensar esse fluxo maior de ar com mais combustível. Agora, imagina você com o seu difusor, você vai lá, fecha o escapamento, o difusor, né? Aí ela fica original. Aí ela está como o engenheiro projetou. Aí a sonda fala, nossa, está tudo ok, módulo, você acertou, está tudo certinho, está perfeito. De repente, você vai lá, pum, abre o escapamento. Ar saindo à vontade, fluxo de ar gigante. O módulo começa a ficar doido, porque a sonda fala, está sobrando aqui, está sobrando oxigênio. Está sobrando oxigênio. E ele vai conseguir mais oxigênio? Manda mais gasolina. Ele manda. Só que ele tem um limite. Quando ele chega no limite, ele fala, sonda, eu não posso fazer mais nada. Como está aí? Está faltando. Ele fala, então ferrou. Não posso fazer mais nada. Eu cheguei no meu limite. E a moto trabalha pobre. E aí, o cara vai lá, aperta o botãozinho, fecha o escapamento, volta ao escape original. Aí a sonda fala, nossa, está sobrando combustível. Está faltando oxigênio. Aí o módulo vem corrigindo tudo para trazer a regulagem para o escape original. Só que o módulo tem memória. Ele trabalha armazenando mapas. Então, ele vai criando um banco de dados com escape aberto, escape fechado, escape aberto, escape... E ele vai tirando a média. E ele vai fazendo um acerto mediano. Ou seja, a mão... Uma bosta, uma bosta, uma bosta fechada fechada. Então, não é legal. Puta, que ingênuo. Não é legal. Aí você acha que, de repente, mano, põe no difusor. Faz o mesmo abenho. Você sabe mais do meu giro e, ó... Cai no colo, vira? Não, é. Não é legal. Aí dá problema. O sistema de injeção não está preparado para isso. Maravilha. Difusor. Que bem, Padre. Ô, montadoras aí, meu. Pelo amor de Deus, meu. Como é que você vai falar inglês aí? Que os caras, de repente, lá fora... Não, tem carros. Só que assim. Carros, né? Super carros. Aí, Lamborghini. Ferrari. Maserati. Que tem. Você troca. Tem uma válvula que troca o escape aberto. Só que aí troca o mapa junto. Está feito na fala. Olha, vai, tira do escape silencioso e entra com o escape esportivo. Então, sai do mapa original e entra o mapa esportivo. Tudo bem. Aí está tudo certo. Tá, mas teve 500 gêneros. Só que vão vendo esse mapa, o outro mapa. Está lá, tem 25 pessoas no mapa. Ela fez faculdade, 6 anos, fez pós-graduação. Tem 5. Mestrado, doutorado. E aí eu vou lá. Tem 25 pessoas. Vai. Vamos lá. Não é legal. Rafael Peserra. Essa dupla do Voipad está rendendo aos conteúdos luxo. Pergunta. Qual a importância do cabo B no acelerador? Já ouvi mais de um mecânico dizendo. Ah, dá para andar sem o cabo B. Mas imagina que se o fabricante colocou lá, deve ter uma função. Eu já era fã do Voipad, agora sou fã do Padre também. Meja muito. Aí sim, sucesso para vocês dois. E muitos vídeos desse para nós. Au. Também tem um au. Au. Então, olha. O cabo B tem importância. O cabo B é o segundo aqui? É o do retorno. Sim, sim. Não, não, não. Aqui. Dois cabinhos aqui. Ai, Betá. Tá? Um acelera. Um desacelera. Aí você está falando. Mas para que eu quero um cabo para desacelerar? Ele não presta para nada. Porque quem desacelera é a mola. A mola puxa. A borboletinha para fechar. A válvula do corpo de injeção. E se essa mola quebra? E se essa mola quebra? Se morre. Quem? Puxa o acelerador de volta. Ninguém. Então, quebrou a mola, você larga o acelerador. Você fala, eu vou largar. Ela desacelera sozinha. Porque o acelerador retorna para a mola. A mola quebrou. Você larga. Ela continua. Aí você pega o acelerador e faz assim. O cabo de retorno. Puxa a borboleta e fecha. Só que você não tem o cabo e o retorno não está mais. E acabou o problema. Você vai andar novamente. Só que você não vai mais soltar para ele voltar. Você vai acelerar e desacelerar com a mão. Quando a mola está boa, você acelera. Quer desacelerar? Abre a mão e dá até aquele barulhinho. Por isso que você falou que é perigoso soltar a mão para deixar o acelerador mais leve, né? Porque às vezes ele não volta sozinho. E aí você morre. Dá um atritinho maior ali no cabo. O acelerador fica preso. E aí você tem que voltar com a mão. Meter a boca. É assim. Quebrou o cabo de retorno. Na estrada. Poxa, a mola está funcionando. Não vou ficar aqui parado na estrada. Eu vou. Consciente que a mola não está lá. E que, quer dizer, que o cabo não está lá. E que a mola se quebrar, o acelerador não vai voltar. Só que aí você já sabendo disso, você fica com o dedão esperto aqui no... On off. Partida... No interruptor de emergência. Luxo. Opa. Ah! Desliga o motor da moto. Matar a embreagem. A embreagem vai para o ajustamento. Luxo. Agora, falar assim... Ah, comprei minha moto zero. Eu vou arrancar o cabo. Porque é aliviar peso. O acelerador fica até mais gostoso. Porque é um cabo a menos para gerar atrito. Fica mesmo. Não. Ele é um item de segurança. Aí é o seguinte, Padre. Vamos... Saideira. Vai. Saideira. Vai. Elias Siqueira. Opa. Podem comentar sobre motores dois cilindros do Cate? Interrogação. Vê se não rola uma análise de quebra. Análise de quebra? A finada 1198S era conhecida da oficina. Lembro, lembro, né? Inclusive, fez fit no vídeo do Saide. Segue o último... Segue o vídeo dos últimos suspiros dela. Participação especial, né? É, aquela que eu te falei do Track Bay aí. Não conta. Mas conta, mas conta. Vamos lá. O Elias, eu quero te dar uma dica. E eu quero dar essa dica para todo mundo. Se caso a sua moto você vendeu ela para alguém, não faça após receber tanto sinal, metadinha, enfim. Caiu um real na sua conta que o cara falou, é minha? Não faça o último rolê dela. Porque todos os casos que eu ouvi, é meu último rolê, a moto não voltou mais para casa. Realmente foi o último. Teve uma enrotelação, o cara arrebentou ela no meio. Teve um outro cara na estrada que destruiu ela vendida. Você quebrou, não encapuava. Então, tipo assim, meu, vendeu a moto, não é mais sua. Se o cara deu um real na sua conta que era o sinal, você acertou por um real, a moto é do cara. Faz igual eu fiz. Vou dar um exemplo. A minha moto, eu tinha falado lá com o William. Eu falei, William, tem como segurar? Eu tenho mais uma etapa para fazer. Não vai dar tempo de fazer o chan. Não fez a venda, né? Tal, tal, tal. Falei, meu, vamos segurar. Fica com a grana aí. Eu vou ficar com a moto. Eu vou fazer essa etapa. Se passou tudo certo, você ainda fizer a moto, é noz, é sua. E o cara falou assim, mas e se ela quebrar o caracol? Se ela quebrar, o problema meu, eu enfio no rabo. Faço um vaso dela, sei lá, tal. E ele até torceu na etapa. Falou, meu, eu torci meio com receio, porque sabe como é que é. E assim, deu tudo certo. Porque você está sendo honesto. Então, assim, ah, eu recebi um sinal do cara. Puta, preciso andar, quero andar. Meu último rolê. Ligar para o cara e falar assim, mestre, a moto agora é só. Posso andar um rolê? Porque parece uma coisa divina. O cara está enxergando que você está sendo honesto, coerente e tudo dá certo. Agora, fazer depois que vendeu, não falar na garaca, dá merda. Conheca. É batata. Isso o meu pai já falava, hein? Belo, belo. Já falava milhão. Vendeu, não põe mais a mão. Até o cara vem buscar. Os caras demoraram dois meses, tem, né? Você liga, fala como ele não põe a mão. Mas assim, conta o que ele falou para você que ele queria fazer e... Não, ele veio perguntar se ele deveria colocar a moto dele na pista. Uma 1198S. É, e eu falei, olha, eu não recomendo. É uma moto mais antiguinha. Tudo bem, né? Nós temos um histórico da 1198, né? Acho que foi o Bayliss que mandou com ela. Só que lá é quase que um protótipo, né? No Mundial de Superbike, não é uma 1198. E a 1198, ela tinha um histórico problemático em pista. Então, eu falei para ele, eu falei, olha, não é a moto certa para você colocar em pista. Fazer track day. Eu falei, compra uma 400, uma 300. Ou, se você quer uma moto maiorzinha, uma 636. Mas, deixa ela ou para você ir para a estrada, passear, se divertir. Você não vai dar um leifo tão forte. E compra uma para a pista. E ele concordou. Ele falou, pô, legal. Vou vender. Só que ele decidiu dar a última voltinha na pista. Nunca mais ela voltou. Mas, assim, é uma moto que é meio problemática, é isso? É. É que as 1198, não é que elas são problemáticas. Na pista, quando exige muito dela, a manutenção tem que ser muito grande. E quando eu digo fazer uma manutenção grande, é você abrir motor. Você andar uma, duas vezes na pista e abrir motor para revisar. Quem que faz track day vai fazer isso? Ninguém. Não tem como. É financeiramente inviável. Entendi. Então, ela acaba se tornando a moto incorreta para esse uso. Não é que ela é uma moto ruim. Não, sim. Ela exige um pouco mais de manutenção. Vamos dar um exemplo diferente de uma 959. A 959. O cara faz o ano inteiro de superbike e o cara aqui... As Panigale V4, tem uma ali, ó. Sim. Então, é diferente, né? Nossa. Nossa, a moto é muito bem resolvida. Então, para o cara entender, estamos falando do caixão. Não é isso. É que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem... Sim, é. Aí ele quis dar a última voltinha e foi a última mesmo dela. Entendi. Então, ela suspirou pela última vez lá e ficou assim. Maravilha. Bom, Padre, eu acho que é isso. Daqui a pouco a gente está indo no documentário. Lamento aí, Elias. É. Filhos, eu acho que é isso. Tá bom, já que senão vai ficar muito extenso o vídeo. Manda sua pergunta aqui embaixo. Eu quero fazer um agradecimento especial. O padre me falou. Essa aqui é do Paulo. Essa 14 aqui. Mas é X14. E ele falou assim, pô, meu, os ídios lá estão animais, o carajo, tal, não sei o que, não sei o que lá. Obrigado pelo conteúdo luxo. E eu queria que vocês usassem a minha moto aí de fundo. Pra eu ter esse prazer de assistir a moto, tal, fazer parte do cenário, né? Então, Paulo, primeiro eu agradeço você por estar assistindo a gente, certo? Obrigado mesmo, de coração. E, pô, o seu pedido, o que é isso? É um tesão ter sua moto aqui de quadro, fazendo parte do cenário. E aí, de repente, vai começar até a virar um negócio isso aí. O cara não, na hora, põe a minha. Põe não sei o que. Aí, calma. Não, senão a gente colocou uma aqui, uma aqui, tal, não sei o que. Mas, Paulo, obrigado pra caramba, viu? Sua moto tá aí. Animal, luxinho, zero, hein, Padreira? Nova, nova. Zero, 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 zero. Esse estante que pede, ele colocou, né? Sim, é uma proteção. Foi colocado. Que luxo, que luxo. Animal, e outra? Se liga. A crata original. Animal. Paulo, parabéns, um abraço aí pra você. É nozes total. Ô, Padreira, obrigado demais aí, mais uma vez. Eu que agradeço. Pô, luxo, a galera adora você, sabe? Legal, legal, bom saber. Pô, e é muito bom fazer esse tipo de vida. De verdade, porque acaba com um monte de coisa, elimina um monte de problema, e até mesmo um cara não toma uma cavaletada, toma um laço por aí e se ferra aí. Se precaver é bom. Então, a informação deixa a pessoa um pouco mais precavida, né? É melhor prevenir. Então, eles têm dúvida, eles mandam, a gente usa a nossa experiência, né? Que a gente vê muita coisa acontecer na oficina, e a gente passa. Pra pessoa, né? Quando vai tomar a decisão, pô, vou coro de cruzor? Puts, acho que não. É. Pô, vou tirar o cabo? Não. É. A corrente lá, vou coro a 520? Sim, mas a correta. É isso aí. Pô, maravilha. Bom, Target Race, tá aqui o contato, é nós. Obrigado mais uma vez, do caraca, tá? É isso, quer deixar um beijo pra mim? Quer se apresentar? Hoje, sem beijo. Nada, nada. Não quer nada? Nada. Puts, milho. Não, então, maravilha. Filhos, é nós. Um beijo aí. Valeu. Tchau.